Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo. Hoje o vídeo é sobre decisões certas que fazem ganhar mais partidas. Bom, estamos de FV4202 em um pause para admirar essa camuflagem maravilhosa. Sim, eu gosto dessa camuflagem. Muito maneira, parece um detalhe em ouro aí. Braba, braba, nada a dizer. Enfim, estamos em Molendike aqui e... Bom, posição de médio nesse mapa eu gosto dessa daqui, tá? Fazer esse spot aqui da rapaziada passando para basear. Então estamos aqui fazendo esse spot. Às vezes pega uns TDs da Ardana ali. Eu achei infelizmente que essa haste fosse penetrar e claramente eu estava errado. Mas enfim, 140 vai me dar a oportunidade de dar uma nele. E nesse momento eu tenho fogo cruzado contra o time inimigo, tá? Então basicamente eu vou ficar aqui spotando. Do nada um T57 na posição de... É, enfim. Não vamos conversar muito sobre isso, né? TVP deu mole, tá fora da partida. T57 ali é super genial naquela movimentação dele. Por enquanto só trocação, né galera? Só trocação, não tem muito o que fazer. Um tiro maravilhoso aqui no Kronvagn. Enfim. Agora no momento, estou tentando spotar o Badger. E aí o 140 aconteceu isso aí. Por enquanto só trocação ainda. Badger está ali atrás do arbusto. Infelizmente não tem um tiro nele. Eu estou louco para farmar essa jagona pelas costas, né? Chegar aqui por trás. Ela não tem depressão para lidar comigo. Infelizmente a haste aí não deu certo. E aí o Kronvagn resolve avançar. Dá um. Vai me dar dois. E aí você vai começar a tomar tiro do T57 ali que chegou por trás dele. Badger avançou. Então nesse momento está 7 contra 5. Nessa partida o T57 finalmente percebeu que ele não é um TD. E começou a avançar. E como vocês estão vendo, ele está tarado em mim, né? Está tarado em mim. Está vindo direto aqui para mim especificamente. Eu sou o único no meio do mapa. Enfim. Vim farmar a galera nas costas. Mas infelizmente não tem depressão para isso. Pelo menos essa haste eu consegui colocar. E nesse momento eu estou fugindo. Então o que a gente tem? A gente tem um T57 me perseguindo. Uma jogona babando ali para me matar. E um Kronvagn aqui também. Toda vez que eu apareço ele vira para mim, tá? Então tem três negros olhando para mim. Querendo taradão me matar. Olha esse T57, cara. Olha isso. Olha isso. O cara dedicando a partida a atirar em mim. Enfim. Corri. Corri. Tenho que sumir do mapa. E está aí a minha primeira decisão certa, tá galera? Abandonei aquela posição. Por quê? Pausei rapidinho, tá? Deixa eu pausar de novo. Eu abandonei aquela posição. Por quê? Porque eu vi que o T57 estava vindo, bom, babando, querendo me matar. Então, fugi. Beleza? Fugi. E me reposicionei. Tentei pegar o flanco ali da Jagona e do Kronvagn. Não deu certo porque eles viraram para mim. Então, me reposicionei de novo. Então, no que era 7 contra 5. Agora são 4 contra 4. E eu estou com pouca vida tendo que me reposicionar. E se você olhar onde estão os meus aliados... É, essa daí foi infeliz mesmo. Eu tenho esse 183 full life. O badger isolado. Os três inimigos estão ali juntos na B. E meus dois pesados estão lá na cidade fazendo não sei o quê. Enfim, vamos ajudar esse 183, então, a matar esse badger. Por enquanto, 4 contra 4 ainda. Vocês vão ver, galera, que nem sempre os times são ruins, né? Então, às vezes, você pode combinar de jogar bem com o cara do seu time. Então, aí, ó. Peguei a hash. Estou fazendo o badger girar. Óbvio que ele é mais preocupado em girar e dar a bunda para o 183, né? Porque isso é muito mais inteligente. Como a gente sabe, né? Não, não quero um 4202 nas minhas costas. Vamos virar a nossa bunda para o 183, que é melhor. Então, temos nós dois aqui contra esses três, tá? E aí, galera? Qual é a situação? Eu sei que o 183 está full life. O que eu tenho que fazer para ele? Tenho que expotar. Então, eu boto. Mantenha a posição. Estou indo criar um fogo cruzado, tá? E tentar expotar para a rapaziada. Ó, mantenha a posição de novo. Lembrando a ele para ficar ali. Não se mexe. O 183 não se mexe. Então, ó. Fiz o primeiro spot. Jagona. Provavelmente não expotou de volta. Expotei o Kranvagn aqui agora. Achei que ele tinha me expotado. Eu arrisquei a hash. Infelizmente, não deu certo, né? A RNG não quis ajudar. Enfim, estou agora atrás do arbusto. Não sei onde esse tiro foi. E aí, sempre aquele cálculo, galera. Sete segundinhos e eu sumo do radar deles, tá? E aí, ó. Tenho os três expotados. Agora é só um 183 brilhar. Beleza? Por enquanto, vou me preocupar em tentar tirar o Kranvagn do jogo. Porque ele está a um tiro. Beleza? Expotei ele. Mais uma vez a RNG me traindo. Me expotou de volta depois que eu atirei. Tá vendo? Então, eu tenho a vantagem do spot contra ele. Já estou desespotado de novo. Vou esperar ele sumir também, ó. Vou expotar. Ele dá uma espota. Hashzinha. E matei. Ele deu um blind, né? Vocês perceberam que ele deu um blind. Então, agora eu estou com três kills. Não sei onde está o T57. Jagona está ali, vindo para mim. O T57, mais uma vez, igual o tarado, passando por baixo de pote, vindo atrás de mim. Jagona tomou uma do 8-3 e eu finalizei. Agora eu tomei uma do T57. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou tentar rushar no T57? Dois contra um? Não. O que eu vou fazer? Vou esperar o 8-3 chegar. E olha como ele está sendo, ó. Mantenha a posição. Então, o cara sabe o que ele está fazendo. Bom, então, mantém a posição. E o T57 continua louco atrás de mim. Então, nesse momento, eu só estou atrasando o T57, esperando o 8-3 chegar. E se o T57 virar para o 8-3, eu pego esse T57 e esse T57... É difícil ficar falando T57 toda hora. Continua atarado em mim e o 8-3 vai dar uma lapada nele, né? Ó, o 8-3 está chegando, como vocês viram. Estou tentando pegar o tiro e quando ele percebe, o cara com o 8-3 está ali. Explodiu. Explodiu. Então, o meu trabalho de mobilidade e de alcance de visão foi feito perfeitamente. Tudo bem, não fiz nenhum dano maravilhoso. Peguei 4 kills. Mas, o tanto de trabalho que eu dei para morrer, o tanto que eu fiz o time inimigo girar para lá, para cá, fez o meu time ganhar. Não o suficiente, eu joguei em parceria com o 8-3. Eu não estava de pelotão com ele nem nada. Nem sei quem é. Nem sei quem é. Mas eu joguei pensando que ele estava me dando suporte. E ele realmente estava me dando suporte. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. O cara fez 6k de dano. Tudo bem que ele deu um homo hack, né? E também ficou fácil, com o nego virando para ele, preocupado comigo. E ele pegou esse, pô. Então, o cara estava lá presente, enquanto eu estava trazendo o time inimigo para a visão dele. Beleza, galera? Então, esse tipo de decisão aí que faz a gente ganhar a partida. Se eu tivesse morrido, praticamente 99% de certeza, essa partida teria sido perdida. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.